Após quase dois anos, as obras do restaurante universitário foram finalizadas. A construção de um novo prédio está entre as mudanças. Ele será contemplado com novas áreas, que inclui a área de expedição, das refeições transportadas, a área de higienização, uma nova área de açougue e a área de cocção de alimentos, que vocês podem estar vendo aqui atrás. Essa ideia, então, é para contemplar aproximadamente 12 mil refeições dia, incluindo café da manhã, almoço e jantar. A reforma do RU contempla novas estruturas na rede elétrica e hidráulica, troca do piso, além das mudanças na organização do refeitório, o que permitirá a melhora na acessibilidade e no fluxo de entrada e saída. A produção de refeições que a gente tinha aqui era um excedente tão grande que a gente não conseguia suprir. Era um volume de refeições muito grande. Então, a gente não estava mais suprindo essa necessidade, essa demanda. O que aconteceu? Aumentaram-se os cursos de graduação, pós-graduação, e o RU, que foi começado a ser construído na década de 70, não estava mais dentro dos padrões da atual realidade do UFSM, com o volume de alunos. Então, a gente precisava melhorar essa estrutura, precisava renovar encanamento, hidráulica, elétrica. Então, essa obra era essencial para que a gente pudesse contemplar e melhorar o serviço para os usuários. A cerimônia de entrega do restaurante aconteceu no dia 14 de dezembro, com a presença de autoridades da comunidade acadêmica, como o reitor Paulo Burman e o pró-reitor de assuntos estudantis Clayton Healing. A assistência estudantil é central nesse processo de inclusão. E é nesse sentido que temos empenhado todos os esforços, direcionado toda a nossa energia para garantir que tenhamos um dos maiores e mais abrangentes programas de assistência estudantil da América Latina, por conta da nossa leitura, da nossa responsabilidade e compreensão das necessidades econômicas e sociais que vivem milhares de jovens pelo país afora. Ao todo, foram investidos cerca de 5 milhões de reais nas obras do restaurante universitário. Além das mudanças na infraestrutura do prédio, haverá alterações na variedade do cardápio servido. Algumas coisas mudaram, como por exemplo, a gente vai ofertar o óleo composto de azeite de oliva, molho de pimenta, no café da manhã a gente vai ter a opção de doce de leite, e a gente espera também, com as reformas que a gente teve na cozinha, e também com a disponibilidade maior de equipamentos, a gente espera ter uma variabilidade maior de saladas, a gente quer muito inserir as saladas cozidas, as carnes assadas, coisa que ultimamente a gente não estava conseguindo porque a gente não tinha todo o equipamento disponível. Mudanças que devem trazer benefícios para os usuários dos restaurantes da UFSM. São vários os benefícios, principalmente o de qualidade, de garantir a qualidade que se tinha antes, e manter essa qualidade, essa garantia higiênico-sanitária, essa garantia de qualidade sensorial também. Então, com certeza, isso é um dos maiores benefícios, sem contar também a questão que eu já mencionei, da variabilidade dos itens do cardápio. Então, esses são um dos benefícios. A expectativa é que o RU volte a funcionar de maneira parcial nos primeiros meses de 2022, com a adoção de protocolos de biossegurança. Esse protocolo, até o momento, ele deve passar pelo COE, que é a Comissão de Biossegurança da Universidade Generalista também, mas ele vai contemplar medidas como o distanciamento nas filas, por exemplo, o usuário permanecer com máscara durante todo o tempo de permanência dentro do restaurante universitário, exceto o momento que ele for se alimentar. Colocamos também algumas... Aumentamos a disposição de dispensers de álcool gel, a questão das pias de higienização de mãos, vamos fazer campanhas em mídias sociais também. Então, são protocolos que a gente vem adotando para que a gente volte, o RU precisa voltar, assim como a universidade precisa voltar, mas que a gente volte com segurança.